Fala pessoal, Luiz Felipe Gardner aqui e hoje é dia de Razer News. Chegou o dia da gente destrinchar a nova ação que vai acontecer no universo de Free Fire e que vai envolver uma outra franquia de anime muito famosa. É claro que eu tô falando de Attack on Titan. Pra quem não sabe, há algum tempo atrás a Garena chegou a trabalhar com uma franquia de anime também que foi o One Punch. Na época você conseguia resgatar alguns itens cosméticos que remetiam aos protagonistas da série One Punch. E agora a gente vai ter uma ação envolvendo diretamente Attack on Titan. Essa ação que ainda não tem data pra acontecer, mas a gente já sabe que deve chegar ali por volta de marco, também vai trazer elementos cosméticos pra dentro do jogo. Esses itens cosméticos devem envolver não só os quadrões de reconhecimento tão famosos na série com Eren e com a Mikasa, como também os titãs que aparecem no anime. A Garena também falou que é muito provável que a gente tenha skins de armas também chegando. E com One Punch Man não foi diferente, a gente teve skins de armas também, então é provável que isso aconteça com Attack on Titan. Apesar de não ter uma data de lançamento desse evento, a gente tem uma janela de lançamento. Pra quem não sabe, o crossover de Attack on Titan e Free Fire deve acontecer em março. Então se você gosta bastante da franquia dos titãs e gosta muito de jogos mobile, não deixa de aproveitar essa oportunidade que já tá chegando. É isso aí pessoal, essa foi a grande notícia de hoje. Não esquece de compartilhar com quem gosta de Free Fire e é claro, até semana que vem.